o que é isso aqui? o que é isso? o que é isso? o que é isso? dá pra mãe a bola o que é isso? 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 dá um cheiro dá um cheiro na bola dá um cheiro te amo filha o cachorrinho faz au au o cachorrinho faz au au e o gatinho miau e o gatinho miau e o passarinho piu piu e o passarinho piu piu e o elefante? como é que o elefante faz? e o elefante? como é que o elefante faz? faz vamos brincar uu aaaah o passarinho faz piu piu o passarinho faz piu piu e o elefante? ai eu vi